Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online, meus amigos, mais uma vez aqui no Pauper, certo? Essa semana era pra vir ao ar aqui no canal os gameplays com o Ubay Enchantments, mas eu tive um probleminha técnico durante a gravação desses gameplays, né? A conta que estava com o deck que eu achei que eu ia usar, tava faltando uma peça crucial no deck e não tem como jogar sem essa peça, então eu vou esperar e muito provavelmente nas semanas seguintes nós teremos o Ubay Enchantments, certo? Eu sei que tem muita gente pedindo, calma, eu vou atender o pedido de vocês, mas infelizmente se é pra fazer um negócio mal feito eu prefiro esperar um pouquinho e fazer um negócio bem feito, certo? Então hoje nós teremos aqui um deck que obviamente é muito melhor que o Ubay Enchantments e que talvez não seja tão divertido assim, mas que eu sempre que eu trago aqui pro canal a galera gosta muito de ver, que são os Elves, exatamente, estamos com o Monogreen Elves aqui no canal, então vamos lá, quando eu encontrar uma partida legal pra vocês eu volto. Ok, nós ganhamos do dado sim, nós queremos começar, esta mão aqui está ok, por mais que nós tenhamos apenas um terreno, esse deck tem apenas 14 terrenos no deck, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o Elfinho de Llanowar, lembrando que eu não uso essa carta aqui, eu não gosto de usar, certo? Não gosto de usar, mas ela funciona muito bem com aquele Elfo que dá mais X mais X ou mais X mais 0, sendo X número de Elfos, tá? Não é minha essa lista, eu peguei a lista de um inscrito do canal que me emprestou a conta, e algumas pessoas até usam, mas não é minha praia não. Ok, estamos jogando provavelmente contra Monoblue, pode ser contra Izzet, Delver ou Izzet Fairies, se bem que o Izzet Fairies nem sempre usa Delver, talvez pode ser contra, como é que é o nome daquele deck? O Delver Angler, vamos lá, o que que eu vou fazer agora? Acredito que o lance seja tentar fazer um Beechlore Rangers, adicionar uma mana e fazer um Elf Schmistick, talvez seja isso, né? Creio que sim, creio que sim. Não sei se eu vou ter chance de resolver esse Priest of Titania depois, mas mesmo que eu resolvo ele pode dar um Snap, um Vaporsnag, alguma coisa assim. Vaporsnag eu faltaria o Elfo aqui, mas enfim. Não, na verdade ele pode dar o Vaporsnag no Elfo que ele quiser, tá? Então eu acho que o lance vai ser realmente colocar isso aqui em campo, conjurar. Espero que ele não dê um Daisy, se ele der um Daisy vai me atrasar um pouquinho. Não, não deu. Então a gente vai virar, a gente vai fazer o seguinte na realidade, vamos virar isso aqui, colocar um Elvish Mystic, vamos virar o Elvish Mystic e o Beechlore, Beechlore Rangers. Adicionar uma verde, um, dois, vamos fazer um Spire Tracer e vamos passar o turno para o nosso amigão. Então tá aí, já temos quatro criaturinhas bastante legais, o problema é se o Delver der um Blind Flip aí, aí talvez teremos probleminhas, porque o bloco vai ficar ruim para a gente. Não, o Delver não flipou, o que é muito bom. Ele usou um Preordem que vai fazer o Delver flipar no próximo turno, mas nós teremos pelo menos um turno aí de ataque bem tranquilo, né? Quando eu digo bem tranquilo é porque o Delver, se ele quiser bloquear por um Elfo Nosso, qualquer um que seja aí no campo, por mim tá ótimo. E esse aqui não pode ser bloqueado, ele serve por criaturas convoar o alcance, então tá bacana. O cara ganhou de vida, muito provavelmente é a Izet... pode ser aquela lista de Izet Miracles que eu trouxe pra vocês, pode ser só um Izet Fairies ou pode ser um Kionfind também. Kionfind também é uma opção. Bom, vamos fazer aqui o terreninho. A gente vai... eu vou ter que tentar resolver essa Wellwisher de qualquer forma e eu vou fazer isso antes do ataque, porque ele pode ter Daisy. Beleza, vamos lá. Vou tentar bater com tudo, nossa board tá meio fraca, mas ela tá existindo, que é alguma coisa. Eu não acho que ele vai bloquear, eu acho que ele vai tomar 4, vai a 17 aqui. Pelo menos é o que eu faria no lugar dele, né? Então vamos ver, o cara pode trocar. Se ele fosse trocar, eu acho que ele trocaria por um Elfo, talvez aquele que gera mana colorida, pra evitar que eu use Distant Melody, mas eu realmente acho que ele não vai bloquear. Até porque... não faz tanto sentido assim. Agora vai flipar o Delver. Não flipou mesmo com o Preordain? Hum, interessante. Deixa eu só confirmar se ele botou as duas pra baixo, então. Colocou as duas no fundo. Hum, bom, agora vai flipar, né, mano? Por quê, né? Dois Preordains? Vamos até acompanhar aqui em tempo real se o cara tá colocando no fundo. E uma no topo. Ok, aí sim, garoto. Uma no fundo, uma no topo. Estourou o Evolve Wilds. Comprou a carta do topo, no caso, não faz sentido deixar no topo e embaralhar, então ele compra a carta do Preordain. Vamos ver qual é a treta agora. Vou deixar os cemitérios aqui. E no turno seguinte vai flipar. Ele provavelmente tem uma... Provavelmente tem um raio. E a gente precisa ficar ligado que em breve, no sideboard, muito provavelmente ele vai trazer pra dentro o Electriquery. E o Electriquery é uma bosta. A gente tá ferrado se ele trazer o Electriquery aí, tá? Bom, eu vou tentar fazer esse Elvish Mystic. E esse Wellwisher pode ganhar tanta vida pra gente, mas tanta vida que vocês não têm ideia. Vamos começar com o nosso Storm aqui, então. Vamos lá. A gente vai virar isso aqui e isso aqui. Pra gerar duas manas. E fazer um Sylvan Ranger. Certo? Eu não gosto muito desse Leaf Glider aqui. Ou Gilder, sei lá. Ele pode eventualmente querer dar um raio no Wellwisher em resposta a qualquer coisa que a gente for fazer. Vamos procurar um terreninho no nosso Crimólio. Pegar aqui. A gente pode fazer o nosso terreno. A gente pode virar duas criaturas desviradas. Vai ser essa aqui. Essa aqui. E essa... E essa... Na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Essa aqui e essa aqui. Adicionamos duas. Mais... Essa aqui. E essa aqui. Meu Deus, Moll. Clique nas coisas, Moll. Isso, garoto. Essa aqui. Agora a gente pode passar o turno pra ele. Bom. É muito raro ver qualquer lista que tenha Leitrickery de main deck. Ou qualquer tipo de remoção, entre aspas, global. Ele vai dar um raio aqui. Eu vou adicionar uma mana... Ou melhor, ganhar um de vida pra cada... Elfo que nós controlamos. No campo, na verdade, né? No caso, nosso oponente não tem nenhum elfo. A gente ganhou oito de vida. Então tá beleza. Tá tudo correndo bem. Tudo correndo bem. E vamos passar o turno pra ele. Vamos passar o turno pra ele. Ele vai dar o... O flip do Delver. Agora o Delver vai flipar. Imagino. Não flipou ainda. Jesus amado. A vida do cara tá complicada. A vida do cara tá complicada. Eu acho impossível ele não ter encontrado nada no topo nessas... Sei lá. Cinco, seis cartas que ele olhou. Eu só acho que ele acabou comprando a carta. Porque era um raio. Ou sei lá. E o cara tá batendo ainda. Tudo bem. Ninja das horas tardias. Então, realmente, é um Wizard Fairies. Pelo menos é o que parece. Wizard Fairies é hoje um dos melhores decks do Pauper, tá? Eu acho que no metagame quem tá liderando é o Stomp. Logo em seguida a gente deve ter a Wizard Fairies. Tronco, o Dota, o Monoblue Delver. Todos esses decks estão muito bons. Estão muito bem no metagame. O Elphos não tá tão bem assim. Mas enfim. Bom, o cara tá tentando encontrar algumas cartas aí. Alguma coisa que presta. A gente vai manter o nosso plano aqui. Infelizmente não encontramos nada que traga tanta evasão assim. Eu vou tirar isso aqui. Eu quero bater só com o resto. A gente tá com uma board mais favorável que a dele no momento. Tem um caminhão extremamente barulhento aqui na rua agora. Vocês estão ligados como é que é o esquema, né? Vocês que acompanham o canal há bastante tempo, vocês estão ligados. Que depois de um tempo... Na verdade, sempre que eu começo a gravar, os barulhos todos começam a aparecer. Mas tudo bem. Faz parte da brincadeira. Bom. Agora nós vamos colocar o Elvish Mystic no campo. Vamos colocar um Leaf Gilder no campo. É Gilder? Isso aí. Leaf Gilder. Vamos ganhar um pontinho de vida pra cada elfo no campo. E agora nós estamos numa situação bastante favorável, eu acho. Temos muitos pontos de vida. Gush. Ok. Sem problema. Estamos meio que no F6 agora, né, mano? O cara faz o que ele quiser. A gente tá com 34 de vida. Eu acho que esse game 1 é nosso. Eu não sei se ele tem algum combo que ele pode fazer. Só se ele conseguir baixar um Ki, um Fiend nesse turno. Ou um Nivic Cyclops. E aí no turno seguinte conseguir se manter vivo. E aí ganhar da gente deixando ele imbloqueável. Batendo golpe duplo. Mas a gente tá com 34 de vida. Então eu acho isso bastante improvável. Eu vou continuar não batendo com a Wisher. Por mais que talvez ele faça a diferença. A gente tá batendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos deixar bater com tudo aí. Eu não tô nem aí. A gente vai bater 7. Não, 8. Ele vai bloquear o 2, 2 aqui num elfinho qualquer. Creio eu. Esse aqui... Esse aqui tá imbloqueável, mano. Esse troço pode ganhar um jogo pra gente ainda. Seria muito engraçado se isso acontecesse. 1, 2. A gente vai virar isso aqui pra ganhar um de vida. Eu podia ter baixado o Leaf Gilder antes, né? Mas eu acho que... Essa... Sei lá. Nessa situação o ponto de vida não vai ser tão relevante. Já ser melhor do que dar informação pro cara. Eu perdi um ponto de vida, digamos assim, né? 42 é melhor que 43. Porque 42 é a resposta da vida do universo e tudo mais. Brainstorm, ok? Quem já leu aí o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe muito bem do que eu tô falando. Meu livro favorito, inclusive. Se você não leu, eu recomendo muito. Na verdade, se não estou enganado, Eu li apenas uma vez esse livro, mas foi suficiente pra eu ter gostado muito dele. É... Ok. Tudo bem. Pode matar meu Wellwisher. Eu não sei se vocês estão... A galera que leu o livro talvez saiba dizer melhor. Que leu o livro mais de uma vez talvez lembre. Ou possa me corrigir se eu estiver errado. Mas se não estou enganado, o computador do livro, o pensador profundo, no final das contas ele descobre que a verdade, a resposta pra vida, pro universo e tudo mais, não é 42, e sim a própria pergunta. Então a resposta pra vida, pro universo e tudo mais, é a pergunta. Se eu não estou enganado, eu posso estar viajando, não sei se eu li isso por fora, ou se isso realmente estava no livro, porque eu não lembro. Mas enfim, recomendo que vocês deem uma olhadinha. Leiam o livro, que ele é muito bom. Se você tiver saco, leia os cinco. Eu li os três primeiros, eu preciso continuar a coleção. Mas o primeiro é simplesmente sensacional. Você viaja de uma maneira muito doida. Bom, o cara vai tomar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se ele der um raio aqui, ele morre ainda assim. Então eu acho que a gente ganhou essa partida. Só se ele tiver como matar alguma coisa aí. Ok, não sei se está matando a carta certa. Dois, quatro, cinco, seis. Está perdendo ainda. Beleza, vamos lá. Vamos para o game dois contra Iset Faireys. É muito complicado Iset Faireys. Plummet. Destrói o criatório com voar. Eu não sei se isso aqui é bom, sinceramente. Não usaria isso, mas está no sideboard dele. Aparentemente ele tem bons resultados. O que eu posso tentar fazer, mano? Pior que eu não tenho nada que realmente ajude aqui. Vigilância, atropelar. É, mano. Não tenho absolutamente nada para fazer aqui. Eu gostaria de ter aquele encantamento que colocava mais um, mais zero. Mais zero, mais um para os nossos elfinhos. Destrói o criatório com voar. Mata Delver só, mano. Não é bem o que a gente quer. Se é Iset Faireys, mata Muldrifter também. Mas, porra, o dois, dois não é exatamente o que a gente está se preocupando. Isso aqui pode destruir terreno do cara. Se a gente conseguir ter um início explosivo, pode ser bom. Sinceramente, mano, eu não vou colocar absolutamente nada. Eu espero que isso aqui seja o suficiente, tá ligado? Talvez a gente tire um Sylvan Ranger e coloque um disso aqui só para caso venha, né, mano? Só para dizer que a gente fez algum sideboard. A sideboard está meio fraca, na minha opinião. O ideal seria realmente ter aquele encantamento. Eu acho que é custo três, dá mais zero, mais um para todas as minhas criaturas verdes ou algo do gênero. O Fog também, ele é interessante contra alguns matches, mas contra outros ele não é muita coisa, não. Vamos lá. O cara começou de Preordain. Não é o melhor começo dele. Eu acho que o melhor começo dele é Delver, seguido de Brainstorm, na Upkeep, ou alguma coisa assim, depois do terreno virado, ou sei lá. Eu acho que é o melhor que ele pode fazer. Falando em Nizalana, aí está. Vamos fazer um Land War Elves aqui. Turno que vem, a gente tenta descarregar um pouco nossa mão. Outro Preordain. Talvez, eu muito provavelmente não vou jogar o Wellwisher no turno seguinte, porque ele vai morrer, ele vai ser o primeiro alvo a morrer, né? O cara fez um Delver. Delverzinho, Delverzinho. Deixa eu ver se as cartas ele colocou no fundo. colocou as duas cartas no topo. Isso é um problema. E antes ele também colocou as duas no topo. Isso é um problema bem grande. Ok, isso aqui não é útil no momento. Eu vou colocar um Fine Horn Elves. Não, vamos fazer na ordem certa, né André? Acho que na verdade tanto faz. A gente pode fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Isso aqui. Jesus. Pronto. Aqui. E agora a gente faz o Fine Horn Elves. Acho que é o melhor a se fazer. Bom, nossa board está começando a crescer. A questão é que o cara vai flipar esse Delver e os ataques vão ficar ruins para a gente. A menos que a gente consiga resolver esse Timber Watch Elf. Nossa, ele revelou com o Flame Slash. Achou a montanha. Vai matar os nossos bichos tudo agora. Ok, ok, ok. Um começo complicado aqui. O cara não vai atacar, obviamente. Bom, ele deve ter anulação. Apesar de que o Wizard Ferry usa poucas anulações. Geralmente usa apenas o... A Spell Stutter Sprite. E olha que nós nem vimos a Fada Marota ainda. Pode ser só um Wizard meio que control, assim. A gente não sabe. O que eu vou fazer aqui vai ser isso, isso, isso. Tentar fazer o Timber Watch Elf. Será que eu tento, mano? Na realidade, eu acho que eu posso tentar uma isca, né? O cara não vai ter Daisy, né? Beleza. Então eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, na realidade. Não, vai ser isso aqui. Agora a gente faz uma azul... Quer dizer, uma verde, uma verde. Aqui, aqui. Três. Timber Watch Elf. E eu rezo que ele resolva. Mas eu acho que ele não vai resolver. Essas duas manas azuis a gente sabe muito bem o que significa. E olha só, mano. O cara deixou resolver, mas vai morrer no final do turno. A gente sabe muito bem disso. No final do turno não, né? No turno dele. Ele vai lá, dá um raio qualquer aí e resolve. Tá aí, ó. Flameslash. O cara tinha outro. Flameslash. All the removals. Mas tudo bem. Ele tem três cartas na mão só. Nós também. Aí, ó. Is it fairies? Fairies misprint. É misprint? Sempre falo misprint, tá ligado? Mas é misprint na realidade. Bom, vamos tentar fazer, então, uma boardzinha legal. Um, dois, três. Deixa eu ver, na verdade. Vamos fazer o famoso storm. Eu vou fazer aqui. Agora é um, dois, três. Aqui. Aqui. Lysalana. Agora é bom porque assim, ó. Dispel não pega. Negate não pega. Mana leak não pega. Porque ele não tem mana, obviamente. Spell Pierce não pegaria também. Mas vai morrer também essa Lysalana. Se morrer essa Lysalana, a gente tá com problemas. Porque eu não sei como é que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. Agora, com a Lysalana ali. Meu Deus, o cara comprou muita carta. Fodeu. Com essa Lysalana aí, se a gente, se volta o dor pra gente, a gente já faz quatro criaturas. Wellwisher, Sky Shrewd Ranger e mais duas criaturas. E com sorte, se a gente comprar outra criatura, a gente faz mais coisas ainda. Lembrando que... Tá aí, morreu. Meu Deus do céu. Lembrando que a gente só tem um terreno, mano. Todas essas coisas que a gente fez foi com um terreno só. Então, nós já somos campeões. Já somos campeões. Bom, vamos lá. Eu acho que o segredo vai ser realmente fazer um Wellwisher aqui. Rezar que resolva, né? Adicionar uma verde. Jogar um Sky Shrewd Ranger. Eu estou jogando zero em torno de Electricity aqui, tá? Se ele tiver Electricity e AGG, não tem o que fazer. Até porque todas as... A gente não tem nada que realmente... Nossa, o cara não anulou um Wellwisher e anulou isso aqui. Meu Deus. Tudo bem, então. Vamos lá. Eu posso bater quatro. Aí ele para uma criatura. Toma três. Não vale a pena ainda. Não vale a pena ainda. Vamos segurar um pouquinho. Vamos segurar um pouquinho. Tá tudo sob controle. Tá aí. A Ferry Miss Crunch vai ganhar um ponto de vida. Ponder. Fez além de Electricity. Eu estou sentindo um cheirinho de Electricity. Vocês não estão ligados. Olha aí, Electricity. Fechou. Então, vamos conceder. Vamos para o game três contra Iset Ferrys. Realmente não tem muito o que fazer nessa situação. Eu não sei se vale a pena colocar esses bichos enormes aqui. Eu acho que vale, né? O cara não parece ter tanta anulação assim. Eu não vou colocar esses de Landfall. Eu acho eles muito ruins. Mas vamos botar esse bichão aqui. Vamos tirar esse troço aqui. E vamos ver qual é. Ok. Game três, então. Eu quero começar sim, senhor. Nossa mão tá ok. Mas realmente não ter Side Contra Electricity vai fazer a gente perder esse jogo. Infelizmente. Certo? Infelizmente. Pra vocês verem a importância do sideboard. Mas, né? A gente ganhou o G1. Eu acho que é um match bom pra gente. Mas o problema é que realmente o sideboard complica. Vamos lá. Nós temos vários elfos diferentes. Vários elfos iguais com nomes diferentes aí. É uma tática boa pra quando tem cartas do tipo Exília, Criatura Alva e todas as criaturas com o mesmo nome. Alguma coisa assim, né? Você tem várias criaturas com nomezinhos diferentes que fazem a mesma coisa. É bem legal. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Temos várias fontes de mana aqui, né? Meu Deus do céu. A gente vai fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Se tiver Electricity, paciência. Paciência. Se tiver Electricity, paciência. A gente não pode fazer nada. O cara manteve a mão de sete cartas. Se tiver, ele ganha o jogo. Realmente é uma carta que acaba com elfos. Esse é o defeito dele, inclusive. Bom, não tem Electricity. Se ele tivesse, ele teria usado nesse turno. Com certeza. Tudo bem. Então nem tudo está perdido. Vamos resolver essa Lysalana e tentarmos ser felizes. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Lysalana. Beleza, 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 beleza. Não sei se... Mano, tem que ser meio que o All-In, tá ligado? Galera, tu joga Poker Manja, o que eu estou falando. Tem que meio que, tipo, tudo ou nada. Eu jogo esses dois elfos e faço um monte de fish, tomo Electricity e me fodo. Ou paciência, tá ligado? Ele pode estar guardando o Electricity e esperando eu descarregar o resto da mão. Eu não sei se é isso que ele vai fazer. Mas eu preciso aproveitar o que eu tenho aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar o Mano aqui. Vou fazer o Online War Elves. Isso vai me dar mais algumas fichinhas. Always Yield. Always Yes. Sim. Agora eu vou adicionar... Vou virar isso aqui. Isso aqui. Jogar isso aqui. Vamos colocar mais fichinhas. E agora eu só preciso comprar o Lamax Crusher pra ganhar. Basicamente é isso que eu preciso fazer. E eu vou passar o turno pra ele. Mano, se ele vier de Electricity, sabe o que seria engraçado? Se ele desse um Raio Narizalana e depois desse um Electricity. Aí ia ser foda. Ia ser foda. Ok, vamos ver se o Delver vai flipar. Provavelmente vai, né? Que hoje é o dia do cara. Se bem que esse Delver não flipou no game 1 inteiro. Bom, uma coisa é fato. A gente pode tomar 36 Electricitys aqui. Mas pelo menos a gente tem que comemorar que o Delver dele não tá flipando. É claro que depois desse Ponder provavelmente vai. A menos que o cara embaralhe. Aí realmente seja engraçado. Ou o cara tá procurando desesperadamente um Electricity, né? Que eu acho que é a única coisa que ele pode fazer. E escolheu por embaralhar. Pelo amor... Nossa Senhora! Pelo menos se ele tiver Electricity não é nesse turno. Não é nesse turno. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Vamos lá. Passa o turno pra mim. Que eu preciso atacar com a porra toda. Ok, ok, ok. Eu vou aproveitar que ele... Bom, se ele tiver um Raio ele vai matar a Lizalana em resposta. A gente sabe disso. Mas pelo menos a habilidade dela já foi pra pilha. Então é uma criaturazinha a mais pra gente. E meu Deus do céu. Tudo que eu precisava agora era um Timberwatch Elf. E eu não tenho. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos bater com o time todo. Ele pode dar um Double Block aqui e um Raio. Certo? Eu não acho que ele use Burst Lightning ou nada do gênero. Então eu vou bater com tudo. E vamos rezar pra que dê tudo certo. Beleza. Então ele vai trocar aqui. Vamos bater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, a única carta que pode salvar o cara nessa situação realmente acho que seja o Electricity. Se ele encontrar o Electricity a gente perde o jogo. Muito provavelmente perde. Ai meu Deus. Eu acho que o cara não encontrou. O Electricity é instantânea. Vale lembrar isso, né? O Electricity é instantânea. Agora a gente não vai jogar o Spire Tracer. O Spire Tracer. É isso? É. Electricity? Não. Vapor Snag. Hum, ok. Ok, ok, ok. Ele vai anular essa Lysalana com toda certeza. Eu não acho que a gente precise da Lysalana pra ganhar dessa vez. Ele deve ter uma anulação na mão. Muito provavelmente tem. Então por isso eu deixarei, acho que dois Elfos, né? Pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não muda o Clock. Então vai ser menos esses dois Elfos pra gente ter Mana pra Lysalana. E, né? Muito provavelmente ele vai ter uma anulação. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa fazer ele gastar as cartas da mão dele. O Clock continua mesmo. Vamos tentar aqui fazer a Lysalana então. Tá aí. Counterspell. Tudo bem. Mano, é só o cara não ter o Electricity, pelo amor de Deus. Não tem. Não cumpre o Electricity. E o cara concedeu. Ai, meu Deus do céu. Que felicidade, mano. Tá aí, ó. Falei pra vocês. Às vezes tem que meter o louco, cara. Na vida, por mais que você seja uma pessoa centrada, responsável, focada. Às vezes você tem que jogar a porra toda pro alto e meter o louco, mano. E foi o que a gente fez e deu certo, tá? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham ficado pelo menos 5% nervosos do quanto eu fiquei aqui. Se vocês ficaram 5%, se vocês tiveram 5% do nervosismo que eu tive aqui, já valeu já. Rapaziada, então eu espero que vocês tenham curtido. Cliquem no like, se inscrevam no canal se vocês curtiram. Se vocês não curtiram, cliquem no dislike. E se vocês, por acaso, querem ajudar o nosso projeto, dêem uma olhadinha no padrim.com.br barromotivo. Nos siga nas redes sociais aí embaixo pra dar uma força pra gente, trocar uma ideia. Meu Twitter, Instagram, a porra toda tá aí embaixo. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira tem outro gameplay. Um grande abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil. Lá você encontra diversos shields, deckboxes, playmatches e outros acessórios pra proteger seus cards. Utilizando o cupom UMOTIVO5, você consegue um descontinho bem bacana e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição.